Se você entrou nesse vídeo com dúvidas sobre o Sibutra 2, eu vou aqui relatar pra vocês a verdade sobre o SB Turbo e o Sibutra 2 e a minha experiência com ele, vou te relatar tudinho, tá? Então, quero te convidar pra ficar até o final do vídeo, que eu vou te falar se o Sibutra 2 funciona, se ele emagrece, se vai valer a pena pra você ou não, se tem efeitos colaterais ou não, tá? Vou te responder tudinho. Só antes de continuar esse vídeo, eu preciso muito te dar um alerta. Eu indiquei o Sibutra 2, uma prima minha, e ela acabou esquecendo de entrar no site que eu compartilhei, que é o que eu deixei aqui na descrição, e acabou que ela comprou e não recebeu o produto. Então, preste muita atenção, tá? Pra ser o Sibutra 2, esse aqui que eu vou relatar pra vocês, que realmente ele funciona, tá? Ele tem emagrecido aí milhares de pessoas, ele tem que ser adquirido do fabricante original, né? O site oficial. Aí, eu deixei pra vocês aqui aonde eu adquiro, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É muito importante pra ti não... aí, pra valer a pena realmente pra você, tá? Eu quero falar mais pra vocês sobre o Sibutra 2. Muita gente tem me perguntado, sim, tá? Eu tenho feito o uso dele, e eu posso dizer pra vocês que ele funciona de verdade, que é um ótimo produto, super confiável. E talvez tu esteja aí se perguntando, né? Não, mas ela tá gordinha. Olha, pessoal, vou contar algo pra vocês muito particular, difícil de falar. Só quem um gordo emagrece aí sabe do que eu tô falando o quanto é difícil, né? Pós-pandemia ali, eu engordei muito, mas quando eu falo muito, não é assim 20 quilos, é muito mesmo, tá? Tenho até vergonha de falar aqui. E aí, com tudo que aconteceu, perda de pessoas, de parentes, de amigos ali, tu começa a comer os problemas. E a gente, que eu principalmente sofro de confusão alimentar, de problemas com alimentação, a gente piora. A cabeça ruim piora muito, né? E aí, a gente tem compulsão, a tua autoestima vai no pé, tu não tem mais vontade de fazer nada. Eu não tinha mais vontade nem de sair pra trabalhar. O que dirá aí pra ter uma vida social, né? Pra sair com as pessoas, então é muito difícil. Há pouco tempo aí eu encontrei o Sibutran, tá? O Sibutran 2, que realmente é um produto diferenciado. Eu comecei a pesquisar ele pra ir mais a fundo. Ah, e deixa eu falar, não tem nenhum efeito colateral não, viu? Pelo contrário, os efeitos que ele tem me dado, além de... Eu fui desinchando, desintoxicando, ele é um suplemento natural, né? Então, tu vai eliminando, tu vai indo muito no banheiro, sendo fazer xixi, número 2. Então, aquilo vai desintoxicando. E ele vai suplementar aquilo que tu precisa e eliminar o que tu não precisa, né? A gente, infelizmente, tem as células infladas, inflamadas, né? Hoje a nossa alimentação não tem mais o suplemento que tinha anos atrás. O nosso solo não é tratado. Então, realmente, pra quem já tem esse problema aí de engorda e emagrece como eu tenho, sabe do que eu tô falando e a gente sofre aí pra caramba. O Sibutran 2 tem me ajudado aí a voltar à ativa, né? A ter mais vontade de fazer as coisas. Na composição dele, além de quitosana, espirulina, é cromo, tem também guaraná, que é o que eu sinto também que me dá um ânimo. Porque não basta só, né? É um conjunto de coisas. Sim, tu vai perdendo a fome, tu vai desintoxicando, mas tu precisa de ânimo pra continuar. Senão volta tudo de novo. E é esse o diferencial do Sibutran 2. Além de eu emagrecer, ele tá me devolvendo a autoestima. Outra coisa importante, tá? Eu indiquei também pra uma outra amiga minha e o que acontece? Ela comprou ali porque a gente que engorda e emagrece é bom a gente ter algo assim bom com a gente, né? Só que depende de organismo por organismo e tu tem que tomar todos os dias. Ele é um suplemento, tá? Ela comprou e no primeiro mês ela não notou. E eu já notei muita diferença no primeiro mês. Eu fui ver, ela esquecia de tomar o produto. Tu tome ele corretamente todos os dias pra te colher os benefícios e também um tempo mínimo de 3 a 6 meses. Depois tu pode continuar porque ele é um suplemento. Mas eu digo, deixa o teu organismo, respeita o organismo. Tu vai conseguir como eu tô conseguindo, mas tome corretamente. Eu tô te deixando o site do fabricante, onde ele foi muito testado até vir pro mercado aí. Depoimento de outras pessoas, não só o meu aqui que estou falando, tá bom? Um abraço e até mais!